Palavras jamais vão descrever o que sinto por ti Amizade e amor Paixão e fantasia Deixa eu falar no teu ouvido, baby Que tu és o meu grande amor E que não vivo sem te ter Deixa eu te levar ao paraíso sem te aperceber Fazer de ti o meu bem-querer Ao paraíso sem te aperceber Não estraga só o que está agora bom Yeah Oh Se o teu problema é paixão Tenho o que para te dar é Se o teu problema é amor Tenho o que para te dar é Se o teu problema é carinho, tenho o que pra te dar, é Se o teu problema é prazer, tenho o que pra te dar, é Amor, paixão, carinho, ternura, amor Prazer, amizade Essa pessoa vai te levar, ao paraíso sentar por subir, não me faz balão Fazendo-te o meu bem querer, essa pessoa vai te levar, ao paraíso sentar por subir, não me faz balão Não estraga só o que está agora bom Yeah, oh, yeah, oh Yeah, oh, yeah, oh Quebra-caíro Vídeo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.